GEDEU DO CARNOSO Uma grande paixão Se não fosse aquela carta do quintal Eu não teria perdido meu grande amor E a pessoa que tramou essa maldade Não precisava fugir cargo que passou E num momento que a mulher ficou sabendo Não me quis mais e foi morar com outro alguém E a pessoa que eu estava me envolvendo Infelizmente ela me deixou também Agora o que é que eu faço? Fiz traição com quem cuidava do meu lar Fui iludido por uma louca paixão Hoje a saudade é quem quer me dominar O nosso lar hoje está desmoronado Minha mulher vive com outro mais feliz E eu sozinho, sem ninguém me lamentando Estou pagando pelo mal que eu te fiz O nosso lar hoje está desmoronado Minha mulher vive com outro mais feliz E eu sozinho, sem ninguém me lamentando Estou pagando pelo mal que eu te fiz Minha mulher vive com outro mais feliz 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 Agora o que é que eu faço, fiz traição com quem cuidava do meu lar Fui iludido por uma louca paixão, hoje a saudade é quem quer me dominar O nosso lar hoje tá desmoronado, minha mulher vive com outro mais feliz E eu sozinho, sem ninguém me lamentando, estou pagando pelo mal que eu te fiz O nosso lar hoje tá desmoronado, minha mulher vive com outro mais feliz E eu sozinho, sem ninguém me lamentando, estou pagando pelo mal que eu te fiz E eu sozinho, sem ninguém me lamentando Genildo Cardoso, uma grande paixão Amiga, você não merece tanta solidão Procure um amor de verdade, pra felicidade do seu coração Lhe vejo tão triste e calada, decepcionada com quem não lhe quis Levante a cabeça, não chora, vai chegar a hora de ser mais feliz Amiga, pode confiar e desabafar o que está passando Sofrer assim não vale a pena, todos tem problema e por que tá chorando Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Procure logo esquecer, pra ele aprender a lhe dar mais valor Amiga, você não merece tanta solidão Procure um amor de verdade, pra felicidade do seu coração Lhe vejo triste e calada, decepcionada com quem não lhe quis Levante a cabeça, não chora, vai chegar a hora de ser mais feliz Amiga, pode confiar e desabafar o que está passando Sofrer assim não vale a pena, todos tem problema e por que tá chorando Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Amiga, não é só você que vive a sofrer por causa de amor Gedeu do Cardoso, uma grande paixão Você anda falando na rua E não sente mais nada por mim Eu acho que é conversa sua Nosso amor jamais chegou ao fim Você sempre quer falar comigo Tem ciúme se alguém lhe contar Que eu estava com outra pessoa Você finge que está numa boa Mas começa a beber e chorar Você chora sentindo saudade Mas disfarça pra ninguém saber Não encara essa realidade Na verdade todo mundo vê É melhor assumir quem me ama Seu orgulho só destrói nós dois Não devemos dividir a cama Eu lhe amo e você me ama O resto eu só digo depois Você anda falando na rua E não sente mais nada por mim Eu acho que é conversa sua Nosso amor jamais chegou ao fim Você sempre quer falar comigo Tem ciúme se alguém lhe contar Que eu estava com outra pessoa Você finge que está numa boa Mas começa a beber e chorar Você chora sentindo saudade Mas disfarça pra ninguém saber Não encara essa realidade Na verdade todo mundo vê É melhor assumir quem me ama É melhor assumir quem me ama Seu orgulho só destrói nós dois Não devemos dividir a cama Eu lhe amo e você me ama Eu lhe amo e você me ama E o resto eu só digo depois Você chora sentindo saudade Mas disfarça pra ninguém saber Mas disfarça pra ninguém saber Não encara essa realidade Na verdade Na verdade todo mundo vê Na verdade todo mundo vê É melhor assumir quem me ama Seu orgulho só destrói nós dois Seu orgulho só destrói nós dois Não devemos dividir a cama Eu lhe amo e você me ama E o resto eu só digo depois Eu lhe amo e você me ama Eu lhe amo e você me ama Eu sou ouvinte do seu programa Eu sou capaz de qualquer drama Se você não gosta de mim Porque sou, sou ouvinte todo dia Você é a minha companhia É por isso que fiquei afim Quando escuro Quando escuto a sua voz Bate forte o meu coração Dá vontade de ligar pra rádio E fazer uma declaração Logo, eu quero saber Se eu tenho chance com você Se você disser que sim Vai ser muito bom pra mim Se você disser que não O que faço do meu coração Eu quero saber Eu quero saber Se eu tenho chance com você Se você disser que sim Vai ser muito bom Vai ser muito bom pra mim Se você disser que não O que faço do meu coração Eu quero saber Eu quero saber O que faço do meu coração Eu quero saber O que faço do meu coração Tá pensando que é brinquedo O meu coração Tá fazendo chantagem Com essa paixão Diz que vem que tá afim Nada de chegar E eu aqui na esperança De você voltar Você pensa de fazer De mim o que quiser Não vou mais perder meu tempo Com essa mulher É assim que acaba Um grande amor Com mentiras e promessas Que não tem valor Tá no fim da nossa história Não te quero mais Um pra o lado Outro pra o outro Adeus e tchau tchau Você foi e não voltou E vai quebrar a cara Pois quando você voltar Eu não te quero mais Você foi e não voltou E vai quebrar a cara Pois quando você voltar Eu não te quero mais Tá pensando que é brinquedo O meu coração Tá fazendo chantagem Com essa paixão Diz que vem que tá afim Nada de chegar E eu aqui na esperança De você voltar Você pensa de fazer De mim o que quiser Não vou mais perder meu tempo Com essa mulher É assim que acaba Um grande amor Com mentiras e promessas Que não tem valor É o fim da nossa história Não te quero mais Pra um lado Tu pra o outro Adeus e tchau tchau Você foi e não voltou E vai quebrar a cara Pois quando você voltar Eu não te quero mais Você foi e não voltou E vai quebrar a cara Pois quando você voltar Eu não te quero mais É assim que acaba Um grande amor É assim que acaba Com mentiras e promessas Que não tem valor Tá no fim da nossa história Não te quero mais Um pra um lado Outro pra outro Adeus e tchau tchau Você foi e não voltou E vai quebrar a cara Pois quando você voltar Eu não te quero mais Você foi e não voltou E vai quebrar a cara Pois quando você voltar Eu não te quero mais Eu não te quero mais Gênio do Cardoso Uma grande paixão Quando o telefone toca Eu atendo logo E penso que é você Quem está ligando pra mim Dizendo hoje eu vim Só para te ver Mas não é seu telefone Logo eu perco o sono E não consigo dormir Aí o dia amanhece Você não aparece Eu sozinho aqui Aí o dia amanhece Coração padece Você vem aí Volte amor Volta que estou lhe esperando Volte amor Que aqui ficou alguém chorando Volte amor Volta que estou lhe esperando Volte amor Que aqui ficou alguém chorando Volte amor Que aqui ficou alguém chorando Volte amor 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 E logo eu perco o sono e não consigo dormir Aí o dia amanhece, você não aparece, eu sozinho aqui Aí o dia amanhece, coração padece, você vem aí Volte amor, volta que estou lhe esperando Volte amor, que aqui ficou alguém chorando Volte amor, volta que estou lhe esperando Volte amor, que aqui ficou alguém chorando Volte amor, volta que estou lhe esperando Volte amor, volta que estou lhe esperando E eu aqui na solidão A saudade é tão grande Veja que situação Você não me telefona, nem pretende me encontrar Pra falar do nosso amor, e dizer como é que está Se tá sentindo saudade, então liga pra mim Diga se me ama, se quer ver o meu fim Eu já perdi a conta dos torres que tomei E das noites de sono que sozinho passei Não faz isso comigo, me peço por favor Chega de castigo, é mais o nosso amor Eu já perdi a conta dos torres que tomei Eu já perdi a conta dos torres que tomei E das noites de sono que sozinho passei Não faz isso comigo, me peço por favor Chega de castigo, é mais o nosso amor Se tá sentindo saudade, então liga pra mim Se tá sentindo saudade, então liga pra mim Diga se me ama, se quer ver o meu fim Eu já perdi a conta dos torres que tomei E das noites de sono que sozinho passei Não faz isso comigo, me peço por favor Chega de castigo, é mais o nosso amor Eu já perdi, e mais o nosso amor Eu já perdi, eu já perdi, eu já perdi E das noites de sono que sozinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tô contando a hora e o dia pra ter seu amor Mas se acaso você não voltar, já não sei quem eu sou Já não tiro você da cabeça nem do coração É assim que começa de vez uma nova paixão Sei que não vai ser fácil Esquecer seu abraço nem o seu amor Sei que você não me ama Mas tô lhe procurando e vou lhe encontrar Tô contando a hora e o dia pra ter seu amor Mas se acaso você não voltar, já não sei quem eu sou Já não tiro você da cabeça nem do coração É assim que começa de vez uma nova paixão Tô contando a hora e o dia pra ter seu amor Mas se acaso você não voltar, já não sei quem eu sou Já não tiro você da cabeça nem do coração É assim que começa de vez uma nova paixão Tô contando a hora e o dia pra ter seu amor Genildo Cardoso Com uma grande paixão Você apareceu tão de repente Nega bonita com seu jeito carente Logo que a vi, conquistou meu coração Fiquei encantado com a beleza Mas com medo e aquela incerteza Achei melhor não chamar sua atenção Naquela hora eu fiquei apaixonado Tímido e emocionado Nem o seu nome eu sabia Queria tanto Encontrá-la novamente Pra acabar Com esse meu sofrimento E ser o dono Da mulher da minha vida Como é que eu vou fazer Pra você ficar comigo Quero tanto lhe dizer Que eu só amo você Outra pra mim não existe Como é que eu vou fazer Pra ganhar seu coração Eu te amo de verdade Diga com sinceridade Se aceita o meu coração Você apareceu tão de repente Mega e bonita Com seu jeito carente Logo que a vi Conquistou meu coração Fiquei encantado com a beleza Mas com medo e aquela incerteza Achei melhor não chamar sua atenção Naquela hora eu fiquei apaixonado Dímido e emocionado Nem o seu nome eu sabia Queria tanto Encontrá-la novamente Pra acabar Com esse meu sofrimento E ser o dono Da mulher da minha vida Como é que eu vou fazer Pra você ficar comigo Quero tanto lhe dizer Que eu só amo você Outra pra mim não existe Como é que eu vou fazer Pra ganhar seu coração Eu te amo de verdade Diga com sinceridade Se aceita o meu coração Eu te amo de verdade Diga com sinceridade Se aceita o meu coração Diga com sinceridade Diga com sinceridade Genildo Gardoso Com uma grande paixão Esta saudade que está morando em meu peito Me machuca tão forte de um jeito Que não posso nem me defender Depois que eu vi você saindo com a mala pronta Me deixou de cabeça tonta Sem o direito de lhe esquecer E agora espero você todo dia Não pensava que acontecia Essa tragédia com meu coração Sei, não vai ser fácil eu me acostumar Porque quem ama não quer aceitar Perder de uma vez uma grande paixão E agora Espero você todo dia Não pensava que acontecia Essa tragédia com meu coração Sei, não vai ser fácil eu me acostumar Porque quem ama não quer aceitar Perder de uma vez uma grande paixão E agora E agora Espero você todo dia Não pensava que acontecia Essa tragédia com meu coração Sei, não vai ser fácil eu me acostumar Porque quem ama não quer aceitar Perder de uma vez uma grande paixão Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Me despeço da família, peço a Deus pra me ajudar Enfrentando chuva e sol e a que dura do asfalto É preciso ter coragem pra fazer uma viagem Sem saber se vai voltar Quando volto do trabalho Vou pra casa descansar Encontro a minha mulher E os meus filhos a me esperar Todos cheiros de alegria Com a paz do coração Me ajoelho e peço a Deus Pra cuidar dos filhos meus E da minha profissão Porque sou taxista E não posso parar Vou trabalhando honestamente Pra minha vida melhorar Porque sou taxista Vou trabalhando em meu transporte Mesmo correndo perigo Vou arriscar a minha sorte Música Quando volto do trabalho Vou pra casa descansar Encontro a minha mulher E os meus filhos a me esperar Todos cheiros de alegria Com a paz do coração Com a paz do coração Me ajoelho e peço a Deus Pra cuidar dos filhos meus E da minha profissão Porque sou taxista E não posso parar Vou trabalhando honestamente Pra minha vida melhorar Porque sou taxista Porque sou taxista Vou trabalhando em meu transporte Mesmo correndo perigo Vou arriscar a minha sorte Porque sou taxista E não posso parar E não posso parar Vou trabalhando honestamente Pra minha vida melhorar Porque sou taxista Vou trabalhando em meu transporte Mesmo correndo perigo Vou arriscar a minha sorte Música 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 Genildo Cardoso Com uma grande paixão Sou um papudinho De pé de balcão Que vivo bebendo Pra curar Minha paixão Sou um papudinho Só ao viver embriagado E na hora que eu saio O povo de lá vai O papudinho apaixonado Vou lhe dizer o motivo Por que que eu vivo Assim, desse jeito Por causa de um alguém Que com outro alguém Feriu meu peito Na hora que eu quero esquecer Começo a beber E não posso parar Vou beber até cair Quem fala de mim Eu não vou ligar Vou beber até cair Quem fala de mim Eu não vou ligar Quando o dia amanhece Já saio com pressa Pra mesa de um bar Já estou de pé inchado Sou tão depravado E não posso parar E quando eu lembro Do dia Dessa covardia Que ela me fez Aí eu bebo até cair É esse o motivo Que eu não deixarei Aí eu bebo até cair É esse o motivo Que eu bebo outra vez Sou um papudinho De pé de balcão Que vivo bebendo Pra curar Minha paixão Sou um papudinho Só vivo embriagado E na hora que eu saio O povo de lá vai Um papudinho apaixonado Sou um papudinho De pé de balcão Que vivo bebendo Pra curar Minha paixão Sou um papudinho Só vivo embriagado E na hora que eu saio O povo de lá vai Um papudinho apaixonado E na hora que eu saio O povo de lá vai Um papudinho apaixonado E na hora que eu saio O povo de lá vai Um papudinho apaixonado Genil do Gardoso Uma grande paixão Benzinho, não desliga o telefone Fui dormir, perdi o sono Só pensando em você Não sei, já é alta madrugada Mas não vou ficar em casa Estou louco pra te ver Não vou ficar nesse apartamento Com você no pensamento Faltar sono pra dormir Liguei pra você, deu o culpado Mas vou deixar um recado Amor, estou aqui Benzinho, estou morrendo de desejo Eu quero te dar um beijo Pra acalmar meu coração Faz muito tempo Eu estou apaixonado Quero tê-la do meu lado E tira a solidão Não vou ficar nesse apartamento Com você no pensamento Falta sono pra dormir Falta sono pra dormir Liguei pra você, deu o culpado Mas vou deixar um recado Amor, estou aqui Amor, estou aqui Não vou ficar nesse apartamento Eu estou apaixonado Não vou ficar nesse apartamento Falta sono pra dormir Liguei pra você, deu o culpado Mas vou deixar um recado Amor, estou aqui Liguei pra você, deu o culpado Liguei pra você, deu o culpado Liguei pra você, deu o culpado